A paz do Senhor a todos, eu sou a Júlia Macanda. Gostaria de deixar uma pequena exaltação para nós. Estamos de quarentena, fisicamente fechando as igrejas, mas espiritualmente não fechando as igrejas. Sabe por quê? Porque a verdadeira igreja é você e eu. Por isso, nessa fase de quarentena, façamos como Paulo e Silas, mesmo estando presos, cantavam, louvavam, oravam a Deus. Estamos de quarentena, mas não fecharam a nossa boca. Por isso, vamos louvar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. A nossa esperança está no Senhor. Tu és o nosso auxílio e a nossa proteção. Senhor, a Sua mão nos cobre e o Seu poder. Nos livra dessa pandemia. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, Sararei a sua terra. Se humilhar e orar, e buscar a minha face, Sararei a sua terra. Tenha piedade de nós, meu Pai. Senhor, tenha piedade de nós. Oh, Deus. Senhor, livra-nos dessa grande pandemia. Deus a nossa proteção. No meio de todas as lutas e dificuldades, Deus protege quem o ama. Deus cuida da nossa vida, da nossas almas. Aquele que confia em Deus, não precisa ter medo. Tenha piedade de nós. Se humilhamos diante de ti, aiá. Livra-nos, Pai, dessa doença. Cura, cura, cura o mundo inteiro. Muita gente precisa da sua ajuda, Pai. Cura, cura, cura. Cura, Papai. Principalmente aqui em Angola. Precisamos da sua cura. Façamos como Paulo e Silas, mesmo estando preso, cantavam e oravam. Fiquem em casa, lavem as mãos.